Olha só, o Campeonato Mineiro já teve cinco rodadas e o Guarani ainda não conseguiu vencer na competição. Gente, sábado tem jogo em casa, né? No Farião. O adversário é o Tupi de Juiz de Fora. Será que a primeira vitória será contra o Galo Carijó? Clima de descontração e entrosamento entre os jogadores do Guarani. Mas, apesar da aparente tranquilidade, o time está focado no próximo desafio. E de olho na primeira vitória no Campeonato Mineiro deste ano. Se a gente trouxer essa vitória, né? A gente sabe que a gente já sobe um pouco na tabela e já começa a brigar por uma situação, né? No G8, ali pra cima, ali, né? Então, é importante também pra confiança, né? Até agora, em cinco jogos, foram duas derrotas e três empates. Apesar disso, o técnico Jean Rodrigues gostou do que viu em campo e deve manter a maior parte dos titulares. Estratégia é você manter, repetir padrão do que você vem fazendo com evolução, né? A equipe, ela vem se comportando bem, ela vem tendo volume de jogo, criando oportunidade. É importante agora a gente ter o equilíbrio, a frieza, pra que a gente consiga o resultado que a gente espera. Sem jogo no meio da semana, o Guarani aproveitou o tempo extra pra treinar. Neste sábado, às cinco da tarde, o Guarani recebe aqui em Divinópolis o Tupi de Juiz de Fora. Os dois times vivem momentos semelhantes no campeonato. Ainda não venceram e tem a mesma pontuação, dez pontos cada. O Bugre ocupa a nona posição da tabela, uma à frente do adversário, porque é superior no saldo de gols. Agora, a equipe quer aproveitar a vantagem de jogar em casa pra conquistar a vitória. E com isso, dar mais confiança ao elenco e à torcida. Pra isso, Jean Rodrigues vai ter à disposição os zagueiros Hélder e Renier, que estavam no departamento médico. Todo jogador quer ajudar, quer estar ali, quer estar no campo, né? E eu não sou diferente, mas respeito muito o que Jean vai escolher, respeito os meus companheiros. E isso não fica ao meu cargo. Meu cargo é trabalhar e estar ali à disposição pro treinador escolher. Confiantes na primeira vitória do ano, os jogadores do Bugre prometem entrar em campo no próximo sábado pra mostrar ao time de Juiz de Fora que o Farião tem dono. Dentro de casa a gente tem que mostrar o nosso potencial e chegamos a uma parte crítica do campeonato. Estamos no meio, precisamos vencer e sábado, se Deus quiser, Deus vai abençoar a gente com a nossa vitória. Olha, é isso aí, sábado então, né, às 5 horas da tarde, tem Guarani e Tupi. O Tupi também que está na mesma situação, não venceu ainda, né, no campeonato. A mesma coisa que o Guarani, em 5 rodadas, 2 derrotas, 3 empates. Então vai ser um jogo difícil sim, claro, porque o Tupi também está em busca da primeira vitória, né? E o Guarani teve a chance, né, gente, contra a Caldense, jogando no Farião. Teve chance, desperdiçou, né, quase que perdeu, porque a Caldense lá perdeu um pênalti também, né? Então a chance é agora, né, semana cheia, né, é um bom momento para o Jean colocar o time em ordem, testar mais peças, né, e claro, em busca da primeira vitória. É claro que a torcida faz o papel dela, enche o estádio do Farião, vai para cima, cobra também dos jogadores, mas o time é que precisa responder em campo, né? É o que eu disse aqui, gente, passar no campeonato, vir com o pensamento de não cair, né, vai ficar nesse lenga-lenga aí, tem que pensar, é disputar, chegar lá na cabeça do campeonato, né, entre os quatro primeiros, por que não? Pô, tem que pensar grande.